Hoje, o PET Mecânica UFIS trará a vocês mais uma aula do Microsoft Excel. Nessa aula, nós teremos a aplicação das funções soma e média. Muito bem, agora nós vamos aplicar duas funções básicas, porém muito importantes do Excel, na tabela que nós desenvolvemos na aula anterior. Vamos aplicar a soma e a média. Vamos somar as notas de cada aluno em todos os bimestres e nós vamos somar as notas de cada bimestre de todos os alunos. E vamos também retirar suas médias. As funções do Excel são implementadas clicando na célula, iniciando com o botão igual. E depois do igual, nós digitamos o nome da função que nós queremos. Por exemplo, a função soma. Certo? Ok. Mas nós precisamos selecionar a célula em que desejamos colocar o resultado da nossa soma. A célula ao lado do quarto bimestre da ANA, vamos digitar igual, soma. Aparece embaixo a opção soma. Clicando duas vezes, nós selecionamos a nossa função. Agora, nós devemos selecionar as células que contêm os valores que nós desejamos somar. Então, nós vamos selecionar as células com as notas da ANA. Selecionando essas células, que é feito segurando o botão esquerdo e arrastando, nós vamos clicar ENTER. Aqui nós temos a nossa soma das notas da ANA. Uma coisa interessante a se observar é que quando você seleciona algumas células, na barra de baixo do programa nós temos alguns dados. Por exemplo, média, contagem e soma. Isso pode ajudar você em algum momento. Queremos aplicar também a função soma para todos os nomes. Ao invés de nós digitarmos para cada nome soma, nós vamos usar o preenchimento automático do Excel. No canto inferior direito da célula selecionada, nós seguramos o botão esquerdo e arrastamos para baixo. E pronto. Cada uma das células tem a sua função soma. Desejamos também fazer a soma das colunas, representando a soma das notas de cada bimestre. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Célula em que desejamos colocar o valor da soma, igual, soma, clica duas vezes, seleciona a função soma, selecione as células que contêm os valores que você deseja que sejam somados, e pronto. Selecionando a célula em canto inferior direito e arrastando para o lado, nós vamos expandir essa função soma. Vamos botar, então, o título para que possamos identificar do que se trata esses valores. Agora, nós vamos aplicar a função média. Essa função média só muda o nome, certo? No caso, nós vamos fazer a média aritmética. Então, nós vamos digitar igual, iniciando a possibilidade de se inserir uma função, e vamos digitar agora média. Já apareceu aqui como opção média, clicando duas vezes, selecionando as células que contêm os valores, e clicando Enter, nós temos a nossa média. Fazendo o mesmo esquema de se expandir a função para as outras células que desejamos, puxamos para baixo, nós temos as médias já de todos os nossos alunos. Fazendo a mesma coisa agora para as colunas dos bimestres, nós temos os nossos valores. Observe que o total e a média são números com uma diferença de 10 vezes no seu valor, uma vez que nós temos 10 alunos por bimestre, correto? Agora, já com as nossas funções inseridas, vamos organizar a nossa tabela. Vamos expandir o nosso título. Vamos colocar novamente um preenchimento. E vamos expandir as nossas bordas. E aqui está a nossa tabela. Nós podemos, para melhorar, retirar as bordas desse canto, e nós vamos utilizar o comando mais bordas só para inserir as bordas que nós queremos. Veja bem. No comando mais bordas, nós selecionamos o tipo de borda e o local onde esse tipo será aplicado, correto? Eu quero aplicar no lado esquerdo das células selecionadas e no topo. Eu quero aplicar uma borda mais espessa, já que seria uma borda externa à minha tabela. Então, selecionei a borda mais espessa, Agora, eu vou selecionar o lado esquerdo e o topo. Cliquei em OK e aqui está a nossa borda, correto? Uma vez que esses dados são extra às notas, vamos colocar um outro tipo de preenchimento para facilitar a sua visualização. E aí está a nossa tabela agora com as duas funções implementadas, soma e a média, dando o total das notas tanto de cada aluno quanto de cada bimestre e as médias de cada aluno e de cada bimestre. Muito bem, gente. Por hoje, nós ficamos por aqui. Peço àqueles que gostaram do vídeo para curtirem, se inscreverem no canal e compartilharem. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, postem aí nos comentários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.